A Shoulder, marca de vestuário feminino, anunciou que comprou 40% da empresa carioca Hight Clothing. É assunto para o Márcio Crowen, editor do Nelfid. A marca de vestuário feminino Shoulder adquiriu 40% da Hight Clothing. A empresa carioca de moda Praia, que teve faturamento de 30 milhões de reais no ano passado, marca a entrada da Shoulder nesse segmento do varejo de moda. Com uma receita bruta de 800 milhões de reais, a Shoulder caminha para se tornar uma casa de marcas, ou seja, um ecossistema com várias marcas independentes que pertencem a uma mesma organização. A Hight é a segunda aquisição da Shoulder. A primeira ocorreu em 2022, com a loja de vestuário masculino Oriba, que foi comprada por 18 milhões de reais. A diferença entre os negócios é que no caso da Oriba não houve troca de ações. E a da Hight, os fundadores receberam uma participação na Shoulder. A ideia da Shoulder nunca foi criar marcas novas dentro de casa, e sim buscar por nomes menores no mercado que agregassem valor ao portfólio. Atualmente, a Shoulder tem 80 lojas próprias presentes em cerca de 50 cidades e mais de mil pontos de venda multimarca. Esse foi o fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! Quer mais conteúdo do Nelfeed? Acesse então o site da CNN Brasil.